Vamos lá, Astro. Mais tarde eu mando essa música pra você. Hoje não, mas amanhã eu mando, Mastro. Se Deus quiser, tá quase do jeito aqui. Terminando, tá? Edição só, a partir de edição. O sax já tá gravado, Mastro. Olha as ação, Mastro. Agora vai, Mastro. Tá show, Mastro. Olha a bichinha aí, só brincando. Olha a criança, mas... Deixou meu sax sem entrar, agora vem bailar. Bailar, bailar, bailar. Pra sempre o nome é Beiradão. Deixou meu sax sem entrar, agora vem bailar. Mas depois eu vou pros monitores fazer a... Terminar, finalizar, Mastro. Já dá pra ter uma base, né? Quebra um galho, né, Astro? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Metronozinho aí só pro tamadinha Deixou meu saco sem entrar, agora vem pra cá Eita, Lambadão do Beiradão, prazer meu nome é Beiradão, logo logo vai tá estourado aí Aí pra finalizar Astro, vou fazer, baixo do vocal lá, finalizar Deixou meu saco sem entrar, agora vem bailar Bailar, 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 prazer meu nome é Beiradão Entrar, agora vem bailar, bailar, bailar Beleza, mestre, mais tarde eu lhe mando essa música aí Então eu lhe mando hoje e amanhã eu lhe mando, acho que terminar, tá? Grande abraço, amigo